Saudações, neste vídeo irei discutir um pouco sobre como ler uma partitura. Essa é uma pergunta que me foi feita, então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar a todos os que têm essa dúvida. Primeiro, muitas vezes a pergunta de como ler a partitura está associada a como aprender música. Bem, a primeira coisa que a gente deve pensar nesse caso é que música é essa que você está querendo aprender. Isso é uma coisa importante porque, na verdade, é um verdadeiro universo o que se entende por música. Então, geralmente, a gente parte de uma visão um pouco reduzida do que é música. Então, isso influencia no que a gente pergunta. Então, quando a gente pergunta, ah, eu quero aprender música. Geralmente, é um tipo de música em um determinado contexto e uma coisa. Então, tem que ficar bem claro que não é música como um todo, porque pode até dizer que é impossível você aprender todas as músicas, o tipo de música que existe no mundo, certo? Que música? Nós já vimos. Agora, o que de música? Mesmo a gente falando da nossa música ocidental ou da música que a gente usa com notação tradicional de partitura, a gente tem que definir o que de música você quer aprender, porque, mesmo assim, ainda é muito amplo o assunto. Então, isso é uma coisa importante a definir. Outra coisa, o que você quer ler música é com partitura convencional? Que é aquela partitura que tem as claves, os pentagramas, as figuras musicais, com toda uma tradição ocidental. É essa a partitura que você quer ler para essa música? Bem, se é isso, então, você vê o lugar certo, porque é sobre isso que nós vamos discutir. Mas, agora, como aprender música? Essa aqui é a questão. Porque, se eu quero aprender essa música que eu estou me referindo, do nosso contexto, tem várias formas de eu poder aprender. Aqui, eu vou mostrar alguns exemplos de alguns pensamentos de educadores musicais sobre como se pode aprender música. Uma das abordagens, pensa assim, que eu trabalho sempre, ao mesmo tempo, com essas quatro ideias musicais. Imitação, exploração, alfabetização e improvisação. Nessa ideia, então, você não aprenderia só a ler partitura primeiro, e depois aprender o instrumento, e depois você improvisar, e depois você tocar. Você iria fazer tudo ao mesmo tempo. Então, é uma maneira bastante interessante de se aprender música, usando essas várias ideias ao mesmo tempo. Então, não é aquela ideia de, ah, primeiro eu vou aprender a teoria, depois eu vou aprender a prática. É uma coisa em conjunto. Essa é outra ideia também. Então, performance, criação, escuta e análise. Então, ao mesmo tempo, você aprende música com essas quatro vertentes. Aí você pode pensar, ah, mas como eu vou aprender análise? E se eu estou me referindo a uma, sei lá, uma criança de 5 anos, como é que ele vai aprender análise? Bem, vai aprender análise sim, só que de uma forma lúdica, uma forma bem tranquila, certo? Então, todas as ideias aqui, as boçadas aqui, elas são aplicáveis sim, a todas as faixas etárias. A gente só modifica a ênfase, tá? E a forma de aplicar. Bem, isso aqui é uma outra ideia, também, que você trabalharia música com técnica, execução, composição, literatura e apreciação. Observem que até agora eu mostrei três ideias, tá? Cada uma delas funcionaria autonomamente. Quer dizer que, para você aprender música, você poderia usar aquela primeira ideia, que é aprender ao mesmo tempo com imitação, exploração, alfabetização e improvisação. E em outro método de aprendizagem musical, você poderia usar, pensando em performance, criação, escuta e análise. E em outro, você poderia usar técnica, execução, composição, literatura e apreciação. E assim por diante. Teriam outras maneiras de pensar. Isso aqui, é... Eu só quero falar... Eu só apresentei esses três primeiros para discutir sobre a teoria como um filtro de eleitos. Que esse é um grande problema. Muitas vezes, você... Num aprendizado tradicional ou conservador de música, você usava a teoria para, vamos dizer... Por exemplo, você cria uma turma com 50 pessoas. E a primeira coisa de música que você vai ensinar é a teoria. E você ensina a teoria. Aí sobram cinco. Quer dizer, ah, esses cinco são os eleitos. Ou seja, esses cinco são os que realmente têm aptidão musical. Enquanto, não é verdade isso. Então, eu estou colocando aqui esse aspecto para criticar essa visão da teoria como um filtro de eleitos. Porque não é verdade que esses cinco são os melhores músicos. Não é verdade que seriam músicos. Então, é um pseudo-filtro de eleitos. Além disso, mesmo se fosse um filtro de eleitos, não há razão em moralmente se justificar isso. Porque a música é para ser acessível a todas as pessoas e útil para todas as pessoas. E não só para alguém que se diga eleito. Bem, outra coisa. Tocar de ouvido como o promotor da verdadeira música. Algumas pessoas também fazem o contrário. São contra a leitura de partitura. Por que não? Se ler partitura, eu vou perder minha naturalidade. Vou perder meu ouvido. E vai ficar ruim. Não é uma música verdadeira essa música de partitura. Então, em muitos aspectos, pode ter até a sua razão. Só que isso não pode ser utilizado como uma barreira. A pessoa coloca isso na cabeça e jamais vai querer aprender partitura como se realmente fosse um mal. Muito bom. E outra coisa. Ler cabeça de nota é achar que lê suficientemente bem. Ler cabeça de nota, eu me refiro a um músico que vê as notas, mas não sabe bem o ritmo. Ele toca o ritmo, sabe um pouco o ritmo, mas ele tem uma dificuldade de ler à primeira vista. Quer dizer, ler sem que ninguém tenha tocado junto com ele, sem que ninguém toque com ele. Ele toca sozinho uma música que ele nunca viu. Ele sabe as notas, por isso que eu estou dizendo ler cabeça de nota. Mas ele não sabe se a música, se o ritmo está perfeitamente correto. Geralmente, ele toca mais ou menos correto o ritmo, só que não perfeitamente. Então, isso também é uma coisa que se deve buscar aperfeiçoar. Bem, e agora, qual é o melhor caminho? Não há o melhor caminho e nem o pior caminho. É claro que tem caminhos melhores e caminhos menos melhores, né? Mas, de qualquer forma, o problema não é esse, saber se o caminho é o melhor ou não. O maior problema é a falta de firmeza nos propósitos e ficar desistindo. Então, geralmente, a pessoa está aprendendo, aí culpa o processo. Diz, ah, não, desse jeito eu não estou aprendendo. Aí desiste da aula de música. Então, eu já encontrei várias pessoas que dizem que, ah, eu não aprendi música porque eu ainda não achei o método correto de aprender. Está errado. A pessoa não aprendeu música porque ela desistiu de seguir aquele método, só isso. Então, o mais importante não é ficar pensando se o método está certo ou se está errado. É persistir. Aprender a ler música é como aprender um segundo idioma. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Para aprender inglês, francês, alemão, qualquer língua, a pessoa sabe que tem que ficar alguns anos em uma escola de idiomas para aprender. E para a música, não. Ela quer, na primeira aula de música, já sair sabendo ler uma partitura. E quando não consegue fazer isso, se sente mal e acha, ah, isso não é para mim. Eu nunca vou aprender a ler partitura porque eu não consigo, eu não sei. Eu não nasci para isso. É bobagem. Assim como na primeira aula de alemão, ninguém sai dizendo, ah, eu aprendi tudo de alemão, agora eu já sei alemão. E nem ninguém sai desestimulado. Ah, eu nunca vou aprender alemão porque nessa aula eu não aprendi alemão. Então, isso é uma coisa que deve ser levada em conta. Aprender esse segundo idioma, vamos dizer assim, é para todos, mas demanda tempo. Mesmo no primeiro dia, você já sabe, já aprende a ler alguma coisa, mas cada dia você vai se aperfeiçoando. Mas também, se você não estudar, nunca vai melhorar. Vai ficar um pouco, você vai saber aquele limite. Então, cada vez mais, mais você aprende.